Olá, eu sou Aldo Santos, essa é mais uma edição do Alpondras News. Hoje vamos conhecer a história de uma calbense que é artesão. Ele faz inúmeras obras de arte com rejeitos da pedreira do mármore azul. É uma obra de arte mais linda que a outra. Vamos conferir? Roda a reportagem. Robério chega cedo e começa um trabalho minucioso. É mais um dia de trabalho. O artesão e escritor pega os rejeitos e começa a modelagem. As mãos delicadas e habilidosas vão transformar uma pedra bruta e resistente em excelentes obras de arte. A tarefa requer olhos atentos e atenção para manusear pedras resistentes e lâminas cortantes, transformando o rejeito em belíssimas obras de arte. Olá, meu nome é Robério Defensor, sou artesão e escultor. Trabalho com artesanato desde 1998. Hoje a gente trabalha na Associação dos Artesãos em Macaúbas, desenvolvendo peças para banheiro, cozinha e escritório, com os rejeitos da pedreira. Mude o trabalho. Amor pela arte, o artesão Robério Defensor transforma o rejeito da pedra azul do mármore azul Macaúbas em araras, pias, portas-retratos e muitas outras obras de arte de encher os olhos. Perguntamos a Robério quais são as dificuldades que ele enfrenta. A dificuldade é o incentivo. A gente não tem incentivo, não tem apoio. Infelizmente, a cultura no nosso município é festa e patrocina eventos. Hoje o artesanato, ela vive com apoio, os parceiros, as empresas que exploram em Macaúbas e região. Eles doam para a associação os rejeitos. Em troca, nós fazemos peças e presenteamos a empresa para presentear os clientes e divulgar nosso trabalho, tanto no Brasil como fora do Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti